Espera! Menina, só quando acabar a música. É. Olá, querida! Olá! Não é como assim! É assim. Deixa eu fazer o papel todo. Deixa eu fazer o papel todo. Vai lá. Eu sou o papel. Pode comer o que quiser, tá? Ah, eu vou comer uma batatinha. 1, 2, 3, and go! A primeira música está tocando, por favor. Olá, meus queridinhos! Olá! Hoje eu vou contar uma história para vocês! O nome dela se chama Rapunzel! Adora Rapunzel! E hoje eu vou contar uma coisa super misteriosa. Agora, aplaudem que eu já volto rapidinho. Eu vou fazer pipi. eu já ia falar. Eu vou fazer pipi antes de começar o teatro. Não! Um dia... A minha... Ah, você já fez xixi? Hã? Muito rapidinho! Rapaz! Eu sou exeiro! Vira pra cá a cara dele! Vira pra cá! Você tá vindo pra lá? É... Um dia... Um dia... Tem alguém ali atrás! Um belo... Um belo reino... Vivia uma casa muito, muito bonita, mas... Uma família que morava... Ela era muito... É... Pobre! E um... E um dia... A esposa de... 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 Seu pai... Não! Esposa do seu pai não! Sua mãe! A... A... A mãe... De... O filho... Ela pediu para o marido... Colher... Algumas... Rabanetes... Rabanetes! Rabanetes! Mas... Ele não sabia o que que era! É... E aí... Ele só tinha aquele lugar... Na casa da... Aquela bruxa! Aí... Ele entrou... Ele pulou o muro... E ele... E ele achou a bruxa... Ha! 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 Quem são vocês, hein? Qual o nome mesmo, gente? Fabiana! É... Ou! E a bruxa morreu! E a bruxa caiu! A bruxa caiu! A bruxa caiu! E eu vou pegar esse pai... E a filha dele agora! Eu vou pegar agora... Tch, 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 tch... Tch, 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 tch... Tch, tch, tch... Sabe a bruxa feia! Aí, bora a bruxa feia, vai... Aí o pai pulou o muro Aí a moça pegou ele de uma vez Aí Com uma condição Você não pode impedir Meu território Senão Eu só tenho um conserto Você Quero chabanete, não querem Mas Você só tem uma condição Se você quiser Chabanete Quando só quer nascer Me traga Sim senhora Mas eu quero só o chabanete Tudo bem Mas quando ela nascer Quando ela nascer Eu quero ela, por favor Por favor Eu volvo Na minha casinha Então tá bom Tchau Um dia, belo Um marinho da princesa Surgiu da barriga da mamãe E ela foi E ela foi A princesa Só que a bruxa Quando nasceu Ela levou A bruxa pegou a princesa A bruxa pegou a princesa? Eu coloquei ela numa torre gigante Eu coloquei ela numa turma Numa torre gigante Quando eu chamar você Eu quero que você A rainha lada Rapunzel, rapunzel Jogue esses cabelos agora Sim 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 mamãe Ela fala que era menina Tiquitito Tiquitito Agora sim Você entendeu A disciplina Né menina Agora sete dias aqui Eu vou embora Porque eu vou ter que colher Algumas comidinhas Para a gente Tchau 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 O cavalo não gostava Um dia O príncipe era um levadão Ele era um bandido O príncipe era um levadão? Um bandido? Aí ele Ele não tem um cavalo Um dia Os pais da princesa Queriam derrotar o príncipe Mas ele correu, correu, correu Correu, correu Só que o cavalo Era do Dos Dos Do pai da menina Aí Aí ele correu, correu, correu Correu Aí O cavalo atropessou Aí O O levadão pegou O cavalo Capotou, capotou, capotou Capotou Aí Aí Como que eu vou Que o cavalo Não era amigo dele Ele pegou o chapéu A bolsa dele E jogou Pertinho do galho Aí Ele foi Aí Aí Depois Ele Ele Tive que andar E Aí Ele pegou Conseguiu Pegar o chapéu Aí Como que o cavalo Não gostava dele Aí Aí Ele Aí Ele Correu, correu, correu Para se salvar do cavalo Aí Depois Ele Controu Arruchos Para se esconder do cavalo Aí O cavalo Ficou procurando Ele Aí Ele Contou Uma torre Mas Não sabia O que tinha lá E E Ele 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 Ouviu aquela voz Linda Linda Sim E na torre Estava lá A princesa Chorando Aí Salvou A princesa 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 Chope Seu cabelho Agora Sim Senhor Eu peguei 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 Aí Beijo Uma princesa E felizes Para sempre Muito bem Sim Próxima música Para cantar Parabéns 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 Tem outra teatro Por favor Parabéns